olá pessoal estamos aqui iniciando mais um vídeo agora para o nosso canal e hoje é o dia de mostrar aqui essa linda ponte aqui do rio aqui da cidade de palafonso pernambuco aqui é a ponte um dos pontos turísticos aqui da cidade de palafonso aqui na bahia gente olha que maravilha ali ó tipo uma queda d'água ali uma cachoeira eu não sei se tem acesso do outro lado para ir pra lá depois eu vou ver se tem como mas eu acho que não tem acho muito difícil mas olha a correnteza como está forte vou descer um pouco mais pra cá para ver se mostra pra vocês aqui um pouco mais de pé não posso chegar mais que é mais perigoso olha a ponte aqui ó essa é a ponte aqui ó de de palafonso a água bem verdinha olá o que tá achando do vídeo aí pessoal deixa aí no comentário se gostou deixa o like aí que esse vídeo com certeza merece um like aí coisa linda o lugar muito bonita é e aí a correnteza é bastante forte a correnteza é muito lindo pessoal e aí